160 mil inscritos, você tem noção que a gente tá quase em 160 mil inscritos e que 10 dias atrás a gente tava com 70 mil? Cara, a gente tá quase batendo 100 mil inscritos em um mês! Muito obrigado de verdade, rapaziada, todo mundo que tá se inscrevendo, cara, de coração, velho. Ai, vocês são muito foda, viado. Mas vamos lá, o Twitter do Felipe Neto foi hackeado, pelo menos foi o que falaram pra mim. Falaram, ó, Gabriel, você tem que fazer um vídeo lá, no Twitter do Felipe Neto, ele foi hackeado. Eu falei, ah, será que foi mesmo? E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, estamos aqui no Twitter do Felipe Neto, trocaram a foto dele. Colocaram a cara dele no Mike Azalsky, o que é horrível, porque eu gosto do Mike Azalsky, agora eu não gosto mais. Colocaram o Azalsky em tudo, então, aparentemente. Eu postaram a foto dele que ele é o Azalsky. Qual a ligação? Por que, raios, uma pessoa hackearia o Felipe Neto e colocaria a cara dele de Azalsky? Mas, ok, ok, vamos ignorar isso. Vamos ver o que que postaram. Vamos ver o que que postaram aqui. Calma que é difícil saber o que que pode ter sido um hacke e o que pode ter sido ele, né? Famosa pelo meme, bêbada de Curitiba, Stephanie Rosa morre de câncer. Tá, provavelmente isso aqui não foi hacke. Tá, provavelmente o primeiro foi esse aqui, com a foto dele no Mike Azalsky postando, eu não faço a mínima ideia. Eu não entendi se isso aqui é um hacke mesmo. Eu duvido, mas se é um hacke mesmo, por que que ele faria isso? Aí depois ele postou de novo, eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo. Aí depois ele postou de novo, não sei, eu não sei. Aí é foda, porque se o Felipe Neto não sabe, quem é que sabe? Tá, agora tem outro, ó. Preciso pensar em alguma coisa muito lacradora pra postar com esse ícone pro print ser eterno. Tá, isso aqui dá indício de que realmente foi alguém que hackeou, que entrou e, tipo, mudou a foto dele e quis postar alguma coisa pra galera printar e, mesmo se o Felipe Neto recuperar o Twitter, o print ainda ser eterno. Ok. Ah, e ele começou a postar vários, ó. Nazismo é errado. Preconceito é coisa de gente preconceituosa. Só que aí temos um problema. Por quê? O Felipe Neto pode ser esse tipo de coisa. Ele pode ser esse tipo de coisa, então não dá pra gente saber se isso aqui é alguém que hackeou ou não. Porque do que a gente conhece do Felipe Neto, ele posta uns bagulhos bem óbvios assim, tá ligado? Tipo, crime é coisa de gente criminosa. Ele posta uns bagulhos assim, então a gente não tem como saber se isso aqui foi hacke ou não. A não ser que o hacke seja um cara que quer se passar literalmente por ele. Aí o cara tá desempenhando o papel com maestria. Aí depois ele postou, seu pai é um sonho porque você parece uma padeira. Aí depois, vieram cinco amigos no WhatsApp perguntar se hackearam meu Twitter. Eu realmente virei um saco aqui. Pelo visto me levam a sério demais. Ah, mano, aí é foda, mano. Foi hackeado ou não foi hackeado? Eu duvido, velho. Eu duvido. Depois postou o Mike Azalsky com um livro do Felipe Neto na mão e um monte de ar. Depois postou oie. Depois postou de novo ele com o Mike Azalsky. Aí depois ele postou, ai, por que que tu tem medo de barata? Irmão, tem super-herói de tudo que é bicho. Homem-formiga, Homem-aranha, Homem-morcego, Ema do Planalto, Tartarugas Ninja, Vespa, Naja do Playboy. Me avisem quando existiu um herói barata. Boa noite. E depois postou, saudades, Orkut. Agora vamos lá. Vocês acham mesmo que isso foi hackeado? Você acha mesmo que o Felipe Neto foi hackeado? Eu duvido. Quem sou eu pra duvidar do nosso caro digníssimo Felipe Neto? Só que eu duvido muito, cara. Primeiramente, que o Felipe Neto é dono do Twitter. Segundo, que o Felipe Neto inventou a internet. Eu chuto que isso aqui é o Felipe Neto gravando algum vídeo pro canal dele. Na moral mesmo. Do que a gente conhece do Felipe Neto, velho, alguém deve ter dado isso de ideia, mano. Ah, coloca uma foto aí no Azalsky aí pra estragar a infância de todo mundo. Faz uns tweets aí bem idiota e vamos ver no que que vai dar. A impressão que dá é essa, tá ligado? Porque eu pelo menos não tava ouvindo falar do Felipe Neto nos últimos dias. Então provavelmente ele falou, cara, vamos fazer um bagulho muito da hora aqui. Aí fizeram isso. E nós tá aqui de trouxa gravando vídeo achando que ele foi hackeado. Agora eu vou fazer a seguinte questão pra vocês. Se, por um acaso, o login e a senha do Felipe Neto fosse enviado pra vocês, no privado de vocês, e vocês tivessem a chance de logar e postar o que você quiser, o que que você postaria no Twitter do Felipe Neto? Aí eu vou deixar os comentários aqui pra vocês falarem isso, demorou? Então vamos lá, vocês nos comentários vão deixar aqui embaixo. Se vocês tivessem o login e a senha do Felipe Neto pra postar uma coisa, o que vocês postariam? E se ficar muito da hora, dá até pra fazer um vídeo só dos comentários de vocês. Mas então é isso aí, rapaziada. Vocês acham que realmente foi hackeado? Eu duvido. Ah, eu duvido, mas aí eu deixo por vocês. Vocês acham que foi hackeado mesmo? Se não foi, se o Felipe Neto tá só com algum ataque de esquizofrenia aguda? Ah, cara, eu sei lá, não sei nem mais o que dizer do Felipe Neto, cara. O Felipe Neto já não me surpreende mais, tá ligado? Eu não duvido de mais nada dele, eu não duvido de mais nada desse cara, véi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aqui. Obrigado a todo mundo que deixa o seu like, deixa o seu comentário, que vai seguir no Insta. Cara, vocês são fodas, estão me ajudando demais, realizando o meu sonho de coração, mano. Deixa eu dar uma mamadinha em cada um de vocês. É isso aí, rapaziada. Nos vemos nos próximos vídeos e é nóis.